Já mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro Quero dar vividadinho, pro resumo o dia inteiro O ré lá hoje vai passar pelo bebê, que hoje eu vou botar pra frutê O Cone que me aguarde, vai ser pé na porta geral e eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe, o gera já tá resolvido no QR Code O pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Dentro de casa foi o pai que espancou Rita Dentro de casa foi o bonde que espancou Rita Só golpe em cima de golpe que nós conta forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Vai só golpe em cima de golpe Tô contando forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Eu quero ver quem eu não como Já mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro Quero dar vividadinho, pro resumo o dia inteiro O rela hoje vai passar pelo bebê Que hoje eu vou botar pra fuder O Cone que me aguarde, vai ser pé na porta geral e eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe O gera já tá resolvido no QR Code O pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Dentro de casa foi o pai que espancou Rita Dentro de casa foi o bonde que espancou Rita Só golpe em cima de golpe que nós conta forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Só golpe em cima de golpe Tô contando forte Esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Eu quero ver quem eu não como É mais uma do DJ Vem papai Tem que aturar Vai